Música Beleza pessoal, vou falar aqui sobre o primeiro melhor do jogo do Gil, ThreatSafe, concorrência no Ruby Então vamos lá, vamos ver se vai dar algum problema Meu nome é Caio, salgado, sou programador aqui da GetNinjas, sou back-end aqui Fui GetNinjas há uns 3 anos e pouco já, adoro Ruby, Ruby é sensacional Foi a linguagem que o menino fez desistir de programar, que fez, socodava C e o Ruby me salvou E eu curto bastante multitrads, essas coisas, bem maneiro Aqui vou falar um pouco sobre a GetNinjas, a gente tem bastante código Ruby A gente curta bastante Ruby aqui, aqui dando mais ou menos uma olhada só no nosso Kit Hub A gente tem 180 repositórios, desses 34 é só de Ruby Dê uma olhadinha aqui, o nosso maior projeto, o nosso projeto tem nome de Ninjas, né? E o maior Ninja é o Scorpion, o nosso maior projeto é o Scorpion Ele tem umas 320 mil linhas só de Ruby Então tá bem maneiro, a gente usa bastante Aqui a gente usa bastante Rails, a gente tem Grape, a gente usa também Sidekick A gente usa Rails, a gente usa GraphQL, bastante GraphQL com Ruby A gente usa mais Rails, a gente usa o MongoDB, também o MongoID, que a gente tem umas aplicações Bastante Rails, tudo tem RSpec e Shoryuken Que é um jeito de usar um Sidekick mais ligado com JavaScript, que a gente usa também E Rails, bastante Rails Ah é, a gente também tem alguns projetos open-source nossos Alguns desses são umas Libs que a gente deixa open-source, umas Jens Eu lhe destaque dois aqui, eu achei legal Um que é a nossa Jens do Whatsapp, se Jens está no Whatsapp vai pegar a nossa Jens Que é basicamente um app ao redor da API do Whatsapp, do Facebook, para poder mandar mensagem Mandar mensagem, criar grupo, contato, essas coisas E o nosso Data Migrator, você gera uma migração no Rail, Rail Genuine Migration Você gera uma migração para criar tabela, adicionar coluna, remover coluna Essa aqui é para fazer isso meio que com dados Pô, você criou uma coluna nova e agora você vai pegar os dados de uma coluna e jogar naquela nova Você usa o Data Migrator, ele tenta seguir a mesma estrutura Tive essas duas Jens aí, não tem muita atividade, mas são legais E um pouco sobre a GettyNinjas também Aqui é a nossa, no último, antes do verão, assim que a gente foi tirar as férias, o final do ano Tirou uma foto junto Ó galera aí, eu estou aqui, o Eduardo Matos está aqui Foi bem legal, e isso aí, se vocês gostarem, acharam interessante também Eu enchi com Ruby, temos vagas também Coloquei aqui, vai ter um jeito de software E é isso Então, vamos lá Eu só falei que eu sou um curtidor de multithread Que eu, essa ideia eu achei bem maneira, tipo Pô, tentar fazer as coisas ao mesmo tempo, tentar fazer coisas diferentes Foi um negócio bem bacana que eu Que eu comecei a aprender computação E mano, falei, vou ver isso aí, parece que tem muito ganho, né E, pô, beleza A primeira vez que eu tive que falar com isso foi na faculdade Eu comecei a ver coisas de concorrência Não, não, faculdade de computação Coisa de concorrência Coisa de como fazer as coisas paralelas, o que que significa isso, como que significa E quais são os ganhos, né E quando eu vi isso a primeira vez Tinha toda aquela hype, falei, caralho Isso aqui é o futuro, multithread, paralelismo, cara É, 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 tem que ser isso Tem, a gente tem muitos cores hoje em dia Tem muito core Tem, porra, antigamente era só um Agora a gente tem oito, doze, dezesseis Temos que aproveitar isso Temos que ter essa expansão Ficam falando aí que tem essa lei do no free lunch Acabou o lunch Antigamente as pessoas faziam um código Esse código rodava devagar Mas a Intel salvava porque o processador dobrava a velocidade Então não tem problema Aí não, não, acabou o lunch O processador não fica mais rápido Tem que, se você conseguir agora Você tem que usar uma score E, pô, eu gosto de Ruby Mas todo mundo fala que Ruby é meio lerdo Então, pô, eu adoro Ruby Adoro o paralelismo Vamos juntar os dois Vamos ver o que dá pra fazer isso aí Eu acho que rola É, mas assim que eu começo a ver multithread Tem esse coach que eu peguei aqui Do, Mike Perham Deve ter estudado o nome dele Que ele é o autor do Sidekick Que fala assim que você colocou a constante thread No seu código Ruby Você provavelmente já colocou cinco novos bugs dele Bem maneiro Bem triste, né? Mas será que é assim mesmo? Estou falando disso aí Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui Eu fiz um programinha bem simples Ó, eu estou usando aqui o Ruby P263 Fiz um programinha bem simples Que ele, teoricamente Se eu falo ping Responde pong Se eu falo ping Responde pong Se eu peço um primo Ele fica parado Eu peço ping Você está vivo E aí? King? O programa pode responder Aí, chegou Ele demorou um tempão E conseguiu me dar Um número primo E depois ele processou Então, pô Você está fazendo algum programa Alguma coisa interativa Você teve essa perda Você teve Poxa, eu queria um negócio interativo Eu gosto legal Para ver o ping E só porque estava processando alguma coisa Ele não conseguiu dar conta Ele ficou meio que engralado Então, aí que é um dos casos de uso De seed thread De paralelismo De concorrência Se a gente for dar uma olhada aqui Desse código Opa, isso não vai dar certo Bem simples Se eu peço ping Responde pings Se eu peço cong Responde cong Se eu peço um primo Eu vou dar até 100 milhões E te dou primo Tranquilo Mas como é que eu conseguiria Fazer isso ser mais Conseguir responder para mim Não tem muito problema Então, se eu não Estragar tudo aqui É, thread Ponte E aí Será que Fez magia já? Vamos ver Ruby Um De novo É, não vai precisar Contra o L aqui Ping Pong Aí, funciona Primo Tá pensando Mas se eu mandar um ping Ah Então, eu consigo ter minha interface Opa, como que não? É king, né? Ah Então, eu consigo ter minha interface E o programa continua respondendo E É Enquanto ele tá pensando Então, basicamente Poxa Eu consegui Ajudar meu usuário Sei lá Se isso que é uma preocupação minha Consegui ajudar ele a Consegui interagir Ver que o seu mundo tá morto E ainda processar o que ele pediu E tipo Isso aqui é uma coisa muito básica Por exemplo, meu computador tá fazendo isso agora Eu tô com o terminal aberto Eu tô com o navegador aberto E se eu mexer aqui Ele responde na hora pra mim Então, tem alguma coisa esperando Meu teclado Tem alguma coisa Meu processador já tá fazendo isso Meu sistema operacional já tá fazendo isso É pra só se coordenar É uma coisa Bem básica no sistema operacional E interessante, né? De se usar Beleza Ah E pô O jeito que eu fiz aqui Ele é um jeito de fazer isso Eu queria Tem outras formas de fazer isso aqui também Esse thread é um Uma coisa também que vai dar No mesmo efeito pra mim É, por exemplo, usar process.fork Beleza O que acontece aqui? A pior é a mesma coisa Ping Hupong King Kong Primo Eu tava pensando Tudo bem Pra mim aqui Nesse caso que eu dei A interface é as duas Eu queria uma thread E outra eu queria um processo É Só pra ver que eu não tô mentindo Ah, responde É Não faz a menor diferença aqui pra mim E pro sistema operacional Às vezes Também não faz diferença Eu não tô compartilhando variável Eu não tô fazendo muita coisa Criar um processo Ou criar uma thread Aqui dá na mesma E funciona São duas gente fazer a mesma coisa São duas interfaces diferentes Você escolhe Depois eu vou falar mais As diferentes Beleza Ah Uma coisa aqui que eu coloquei Não sei se vai dar tempo Se eu, por exemplo, trocar aqui Pegar meu RVM E colocar o UseJRuby Que é Ruby Que é basicamente Ruby Na JVM E eu for dar meu mesmo código Vamos ver King Ixi Cadê o King Pá Não rola Não rola O fork Não tá implementado no Jhuby Não funciona Isso é uma alimentação deles Eles falam Não dá pra usar o fork Porque eles estão usando o Ruby na JVM Fork aqui É criar outra JVM E mano Isso aí a gente não faz Então tem as limitações do process Mas beleza Mas beleza Alguém conta do JVM aqui bastante Um A maioria Não é um grande impedimento Brincadeira Beleza Tá parecendo o que mesmo Entendendo melhor o tal do Gil Certo Que é o tal O nome significa Global Interpreter Lock Vamos lá O global é que Tem que funcionar em todo lugar Você nunca vai poder fugir dele Sempre tá a existir Interpreter Essa é a parte mais Mais delicada Porque ela tá relacionada Ao interpretador O Ruby normal que a gente usa Que eu usei a primeira vez É o MRI Que é o Mets Ruby Interpreter Que é o Ruby do Mets Que é o autor do Ruby Aí tem o JRuby por exemplo Que é o Ruby implementado em cima Do Java Do outro VM Tem um outro aqui legalzinho Que é o TruffleRuby Que é implementado em cima Da Graval Da HALVM Tem mais um monte de Ruby Vou mostrar isso rapidinho Porque eu também Eu não sabia disso Se eu fizer RVM List Non Eu não errar Como escreve Non Não Ele mostra um monte Esses são os Ruby do RMI Esse aqui é o JRuby Tem mais o Rubinos Que meio que morreu um pouco Eu acho Parou Tem o TruffleRuby Que é esse cara Eu vou falar bastante Tem o Opal Que vira JavaScript Tem o MRuby Que é meio para embarcado Tem mais esse Rue Que eu não sei o que é isso Tem o Topaz Tem o MagLev Tem o MacRuby Tem o IronRuby Tem várias implementações Várias implementações Diferentes E quando a gente vai falar De Gil Isso é bem importante O Gil Porque ele depende do interpretador Está lá o Interpreter E por fim o Lock Ele trava alguma coisa Ele impede alguma coisa De acontecer O Gil faz isso Ele é uma coisa global Que está no seu interpretador E bloqueia Bloqueia basicamente Nessa área Que eu estou falando De Multithread Ah, e para a gente entender Um pouco mais Falando de Multithread Falando de Fork Processo Falando de Concorrência E tem o negócio De paralelismo também Falando que o Gil Bloqueia o paralelismo Pô, será? Aí aqui Vou abrir de novo O nosso código Aqui O Aqui está com o Jhuby Ah, vou ter que moderar Umas coisas Não, aqui não N11 2.6 3 É, ele não vai achar 1 Beleza Se eu rodar aqui O ping Beleza Ping Suave Agora eu vou abrir Um amiguinho O Htop Para a gente poder ver O que mais ou menos está acontecendo Aqui basicamente Eu tenho meus processadores Os núcleos Desculpa O processador só E aqui ele está ordenado Por ordem de uso de CPU Meu Firefox está destruindo Mas, olha que interessante Se eu chegar aqui E pedir o primo E pedir de novo E pedir de novo E pedir de novo Se eu não errar Eu estou escrito Estou rodando 3 Hubs Estou usando 300 CPU Se eu pedir mais um aqui Vamos ver Aí, ó Hubs Muito paralelo Rodando em 4 Estou usando todas as minhas CPUs Para rodar o primo 4 Hubs rodando Pô, aí, ó Que paralelismo Cadê o Gil Não estou entendendo O Gil Ele trabalha mais na parte De thread Por exemplo Se eu desenvolverei aqui Todos estão brancos Porque todos são processos diferentes Estou usando um negócio de processo Se por acaso Vamos lá Mexer no meu código de novo Acho que vai fechar Isso De novo De novo Beleza Beleza Troquei aqui Para usar thread Faltou uma chave Faltou Dá Aí, foi Beleza De novo Primo 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 Agora aqui Se você for ver Está um pouco diferente Tem um processo do Ruby E ele está usando Não sei se dá para ver 95% de CPU Aí tem mais outros 3 Cada um usando 30% Então, estamos usando as 4 Dentro do Ruby Dentro do M Do Do MRI Eu até consigo usar 100% de CPU E eu até consigo distribuir Entre as minhas Minhas cores Ele está distribuindo Tem cada um De um terço Mas eu consigo chegar A usar mais de 100% Como a outra vez Mas o curioso é que Eu estou usando mais de um processador Aí Está paralelo isso aqui ou não? Olhando assim Você poderia dizer Está paralelo Só que tem alguma coisa Que segurando Barrando isso Que é o Gio Se eu, por exemplo Vê aqui Vamos ver o código E trocar aqui Para o Jhubb de novo Nossa senhora O Jhubb Liga mais um monte de processo E aqui ele está usando Realmente tudo Ele está usando todos os processadores E está conseguindo Se você olhar aqui em cima Está 250% de CPU 350 Ele está conseguindo usar muito mais Essa é uma diferença O tal do Jhubb Não tem O Gio Então quando eu faço Thread Ele consegue Partilhar ele em todo mundo Entre todos os cores Ele consegue fazer isso Consegue Atingir Passar o 100% Com o MRI Você não passa o 100% Porque o tal O tal Gil Te bloqueia De você Deixar mais de uma tédia Rodando ao mesmo tempo Mas isso é interessante Porque Por exemplo Essa aqui é uma imagem De um processador Que acho que é do Do AMD Acho que do Ryzen Por exemplo Ele tem dois processadores Cada um com quatro cores É bem louco Porque Quando eu rodo um programa só Para dar 100% Ele provavelmente vai pegar Um core desse E vai jogar 100% Aqui da carga Vai ficar mega quente E vai começar a perder performance Porque calor é ruim Meu cooler está ligado aqui Mas um detalhe técnico Quando eu uso o Ruby E uso o Thread Mesmo sendo linear Mesmo não tendo paralelismo Ele vai dividir em todos os cores E isso é bacana Porque não vai esquentar tanto E é visável Mas vai ser um pouco melhor De performance Se você for ver Um processador novo Fala, pô, tem hyper threads Cada core faz duas threads É Ele faz isso Instanteiramente Porque se esquentar Ele vai falar Opa, desliga uma Liga outra Desliga uma Ele vai ficar chaveando Para não esquentar tudo Porque senão ele derrete Então só para ter uma ideia Acho que mesmo com o GIL Você consegue ter Mesmo ele bloqueando Você usar código paralelo Você consegue distribuir Melhor os recursos Você consegue melhorizar Os melhores recursos Do seu processador Vê se a gente Martelar um deles Beleza Interpretadores Então vamos lá Um que eu estou falando aqui É o tal do Jhubi Isso aqui é o Duke Que é o mascote Do Java Enfim Jhubi É o bastamento de Ruby No JVM Se você quer rodar código paralelo Mas você não tem um fork Você está em cima do JVM Ela não suporta isso Até suporta Mas não assim E outro cara que eu vou falar aqui É o tal do TruffleRubi Que ele roda em cima Da GraalVM Que é da Oracle Pode rodar em cima do JVM Ele consegue fazer código paralelo Ele não tem fork também Eles fizeram essa escolha Ele foi feito Para ser muito 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 rápido Se for na taxa de benchmarks Ele é para ser Tipo 16 vezes mais alto Que o Ruby E ele é thread safe Thread safe Como é? Não, tipo É pior É outro thread safe Eu sempre entendi Muito louco Esse aqui eu tirei um print Da página do TruffleRubi GraalVM Docs Refers TruffleRubi roda em paralelo Sem ter o global interpretal Logo Sem ter o GIL Isso inclui técnicas sofisticadas E automáticas De fazer objetos thread safe Somente quando Eles são usados Em mais de uma thread Deixando sem sincronia Quando usados Em uma thread só Dando você paralelismo Sem ter overhead Meu Deus Parece mágica Mas isso aqui Está em teste Está em experimento E eu fiz uns testes Nem sei se funciona Mas A gente falou um negócio aqui Thread safe Auto thread safe O que é isso? Vou mostrar um demo Para vocês Rapidinho Chega Aqui eu estou usando quem? Estou usando o Jhubi E eu tenho aqui Um exemplo Acho que é o 2 Beleza Vou mostrar esses 2 antes Tem uma classe Tem um método da classe inteira Tem um que adiciona no vetor E tem uma coisa que mostra O que está lá dentro Cria um array de threads Cria uma instância nessa classe 10 vezes Põe uma thread Cara, thread adiciona seu índice lá Mostra Aí eu tenho que fazer esse comando Para... Ei, threads Esperem E vou imprimir o que aconteceu No final Beleza Se eu rodar Aqui eu estou usando o Jhubi Se eu rodar esse código Isso é muito louco Olha só O que ele deveria ter feito Pô, pega o 1 Na verdade começa do 0, né? O 0 está aqui Ele começou do 1 Daí ele falou Encaixou o 2 Encaixou Colocou o 1 e imprimiu Colocou o 2 e imprimiu Aí o que aconteceu aqui Uma linha saiu em branco Eu não andei em branco nenhuma E uma linha saiu 2 arrays A ordem está completamente louca O que aconteceu aqui Esse código está rodando no Jhubi E não fiz nenhuma proteção Nenhuma coisa para proteger No meu código Eu estou... Eu estou acessando Essa variável aqui Que está compartilhada em todas as threads E com essa variável Eu não tenho controle nenhum Tipo, quem pode iterar Quem pode fazer ela Esse comando aqui É um comando muito complicado Ele faz várias coisas Enquanto uma thread Você fala Pô, me dá o vetor Qual que é a última posição Ah, qual que é o número que é o meu x Ah, deixa eu colocar esse último x aqui Nesse meio tempo O... Chegou outra thread E falou Pô, peraí Me dá o vetor Qual a última posição Pegou a última do outro cara Ah, deixa eu colocar o cara lá E daí as coisas começam A se intercalar A ordem varia muito E outra coisa legal Que eu investiguei E descobri Pô, por que o puts Até o puts está tão estranho Por que tipo Saiu dois arrays De uma linha só O puts é um problema Mega complicado Você tem que pegar um buffer Colocar umas strings lá Aí ele vai imprimir na hora Não É meio ruim imprimir na hora Vamos esperar um pouco mais Tem um... A verdade eu sou imprimido Do barra N Porque do barra N O terminal vai colocar Outra linha de baixo Então o cara pega o buffer Consegue colocar os números lá Aí outra thread Antes do cara conseguir imprimir Vai lá e coloca mais números lá Aí a primeira thread Pô, vou imprimir Pá, imprimiu Aí a segunda thread Já vou imprimir Mas já acabou Já limpou o buffer E não tem mais nada Então cara Com o jruby aqui Fica muito complicado Você precisa fazer uma proteção Essa é uma coisa legal Se eu for trocar Pro... Pro ruby normal O RMI Olha que bonito A ordem ainda é aleatória Como esperado Mas Eu quebrar meu array É muito mais difícil Muito mais difícil Bem É difícil ou impossível Isso ainda é complicado A ordem troca aqui Porque pô O zero está conseguindo o primeiro Mas Quem ganhou para imprimir primeiro A thread 9 Conseguiu imprimir primeiro Antes das outras threads Dá para você ver também Que tem uma diferença De quem consegue fazer alguma coisa Quem consegue imprimir Fazendo esse tipo de coisa Você consegue observar Isso é bem maneiro E Uma coisa bem legal Para falar Então Aqui acho que deu para falar O thread safe Teoricamente o buffer ruby Te dá isso de graça E consegue se paralelar No mesmo tempo Essa é a parte bacana Beleza E só para Fazer uma coisa rápida Acho que não vai ser rápido Aqui eu estou usando o thread Certo? Se eu vir aqui de novo E trocar Por process Ponto Fork Aí eu não posso fazer isso aqui Que não existe mais Beleza O que vai acontecer? É muito louco Todo array Vem branco Ele não compartilhou Todo array que ele pega Vem branco Ele não compartilhou Os arrays entre si Cada processo Essa é a diferença Principal entre processo E thread Eles não compartilham nada O processo Todo o processo Já vem novo E não vai conseguir Acessar os caras anteriores As threads conseguem compartilhar Se você quiser compartilhar Faz sentido Você querer usar thread E sair do processo Se você não quer compartilhar Que é só rodar as coisas O processo é uma opção Os primeiros Servers do Ruby Acho que o Fim O PSD Eles funcionavam com processo A parte de thread do Ruby Ok, eu quero receber Muitas requests ao mesmo tempo Como é que eu faço isso? Eu vou usar processo Que processo eu consigo escalar Muito melhor Bem Naquela época Hoje em dia Está diferente Thread safe Processo versus thread Quais são Ah é Os concursos que estão compartilhados Por exemplo Independente se eu usar processo ou thread Eu vou compartilhar com a CPU Todo mundo está brigando com a CPU Essa é a coisa da concorrência Quando eu uso thread Eu consigo compartilhar Variável local Eu consigo compartilhar outras coisas E uma coisa bacana Por exemplo No Ruby Acho que o Ruby do Matz Você consegue fazer coisas paralelas Compartindo memória E Você consegue fazer coisas paralelas Na medida em que essas coisas Vão falar com Fazer IO Se elas vão usar a rede Se elas vão escrever no disco Se elas vão usar Um socket Linux Qualquer coisa desse tipo O Ruby vai falar Porra Esse cara vai falar com um cara externo Vai falar com um outro aparato Que vai demorar Então ó Pode fazer paralelo E eu vou continuar conseguindo No código Ruby Nesses casos O Gil libera É por isso que a gente consegue Ter os servidores O Puma por exemplo Usa bastante thread Porque ele usa Essa coisa que o Ruby libera Quando eu vou usar IO Para que serve concorrência? Bem Passei bastante sobre isso O que eu usei aqui? Eu usei para Tipo Você tem uma interface Responsiva Para a pessoa O seu operacional Usa isso o tempo todo A gente usa isso Para ter um servidor E poder Pegar as requisições Para ele pegar Várias requisições Não deixar Deixar de receber Alguma requisição Ele não ficar bloqueado Ele conseguir trabalhar Com todas elas Mesmo Tendo uma fila Trabalhando assim Uma corrida aqui E o Gil? O que ele me garante? Ou deixa de garantir? Se você olhar O código do Gil For atrás For debugar Eu vou mostrar mais código Mas ele deixa Alguns métodos atômicos Por exemplo Eu rodei lá no MR Quando eu fiz a comparação Entre o Jhubi E o MR Nesse exemplo agora Ele não deu errado Ele não conseguiu colocar Meus arrays errados Ele trocou a ordem Mas ele conseguiu colocar Todo mundo ali Por que? O método O método que tem nos arrays Ele está no array Que é o de O push Ele é implementado em C Então o que acontece? O Ruby fala Pô Vou chamar esse método Esse método tem em C Então o Ruby fala Pô galera Lock aqui O sistema operacional Pode até tirar aquela tédia Do processador E mandar colocar outra Você vai falar Eu tenho lock? Não Aquela outra tédia A gente está colocando Na array tem Então volta Então todo o código no Ruby Se você for olhar na dock Depois eu mostro a dock do Ruby E foi É bem legal Você tem um método Tem lá um toggle source Você clica no toggle source Se aparecer código C Pô Beleza Esse código é Atômico Eu posso usar ele Sem problema Sem problema O Gil também Ele Na maioria das vezes Ele bloqueia o paralelismo Mas ele libera Quando você vai rodar em O Como eu disse E uma coisa Eu falei agora Que o código em C Ele Ele é solto Ele é Atômico Você pode fazer ele sem dar problema Mas isso É Ah desculpa Isso é uma coisa Isso é uma coisa que a galera Do Ruby A galera que fez o MRI O MRI Fez isso pra eles Pra eles conseguirem Não travar o código deles Porque eles O Ruby em si O que a gente usa do MRI Ele é feito Em cima do C E ele É E pros galera Que tá acordando Você tá acordando essa VM Pô cara Esse negócio de paralelismo Tá muito difícil Muito complicado Eu vou colocar pra gente Esse Essa trava O Gil então É um detalhe E isso é uma coisa Por exemplo Eu falei que o código em C É bloqueado Por que eles fizeram assim Não tem uma Uma documentação do Gil O Gil não é pra ser Uma documentação O Gil não pertence A linguagem O Gil Ele é só Um detalhe de implementação Uma conveniência Pros devs do MI Poderem trabalhar O Truffle Rubio não tem O Jay Rubio não tem O Rubio também não tinha isso Depende de quem tá fazendo Essa é uma coisa interessante Você não pode falar que o Gil Que o Rubio não tem Que o Rubio Tem Gil Ou que o Rubio não faz paralelismo O Rubio é uma linguagem Você precisa se comportar E conversar com as pessoas Com as pessoas não Com os sistemas E quem tem o Gil mesmo É o MRI Quem bloqueia essas coisas É o MRI Você pode trocar Tem vários Rubios possíveis Tem até o Truffle Rubio Que é bem legal Mas isso é outra parada E pra completar aqui Eu queria falar de alguns Outros caras que usam Que tem bastante Eu falei do Sidekick Eu li um livro do Sidekick Que falou que o Sidekick Não tem a palavra thread O cara seguiu a palavra dele Não tinha a palavra thread No código dele Ele usava Acho que o celuloide Eu falei Pô bacana Fui dar uma olhada Tiraram o celuloide Colocam o Mint Rubio Pô da hora Aí fui ver Eita Trocaram de novo E agora o Sidekick Usa thread Pô mano A gente quer performance A gente quer usar thread direto Pô a mesma coisa Ele não usava E foi trocando E se você acha complicado Essa coisa de thread Meu Às vezes as pessoas falam Bem O que eu pesquisei Algumas recomendações É cara Use em outras bibliotecas Tem essas duas genes aqui Paralelo e workers Elas vão fazer esse código paralelo Você vai ter um array ali Você vai chamar Import paralelo Vai chamar um array Vai executar uma ação Ele vai fazer em paralelo Tem um workers também Ele pode fazer em paralelo Dependendo do que você vai pedir Para ele fazer E tipo Você fala Pô legal Paralelo Mas eu quero performance Tipo O que tem demais E o Ruby é limitado O Ruby é Ruby Tipo É dinâmico Eu não Vou ter que usar um trofo Ruby Vou ter que pagar a hora Para usar Dependendo do seu problema Tem uma biblioteca Múltiplo O que ela faz Ela roda seu código Na GPU A gente está falando de processador Pô Quero usar o máximo de processador Se eu for pegar um i9 Se eu pegar Acho que o AMD Ryzen O mais top deles Tem 16 Deve ter 16 cores Com cada core Com duas threads Pô 32 threads Monstruoso Aqui Eu tenho uma placa de vídeo A minha placa de vídeo Essa aqui é meio velha Tem uns 4 anos Deve ter uns 500 cores Uma placa de vídeo mais nova Tem 2.000 4.000 cores Então se eu quiser fazer uma coisa Paralela de verdade Eu vou querer usar A placa de vídeo E eu não preciso trocar de linguagem Eu não preciso cobrar C Eu posso cobrar Ruby Ruby é só uma linguagem Que vai virar outra coisa Embaixo do plano Então isso é bem maneiro E Para demorar muito mais É isso Dúvidas? Muito obrigado Muito obrigado Obrigado Para não ser thread safe Você vai Poder Pudendo Perolutions Tendres Tendres Quando eu Sim. Então, com o tempo, várias leis, várias colisões que são fredsafes e aí você tem que tomar cuidado, né, para usar estruturas de, algumas estruturas de dados que não são fredsafes, né, porque eles vão controlar o array, você não pode usar o array, não é fredsafes, então você tem alguma coisa? Então, diria, tipo, é complicado e dá problema, porque, por exemplo, acho que o Hulu, tinha uma, alguma Libia, acho que do Active Support, lá dentro, que não era fredsafes, e eles achavam que era, e começou a dar problema. Às vezes, esse problema de concorrência, eu acho que vou até mostrar um exemplo que eu tenho aqui, que ele aconteceu com coisa simples, a gente nem faz concorrência, mas eu tenho até um erro aqui, ó, esse erro do array break aqui, a gente, por exemplo, a gente faz uma migração, foi levantar dois sistemas e, pô, ele falou, ô, erro de concorrência, as duas migrações estão levantando, eu, como assim, eu não mandei fazer nada disso? Levantou dois sistemas ao mesmo tempo, os dois viram, pô, a migração não rodou, aí os dois foram rodar a migração e, de repente, pô, o Rails confitou. Aqui eu tive uma sorte que o Rails detectou, que tinha concorrência e fez isso, mas uma recomendação, eu diria, tipo, se você vai usar thread, você pode olhar onde você vai compartilhar a memória ou não, tem que ser o papel seu, infelizmente não tem como, você vai ter que pegar e olhar o código e tudo mais. Agora, se alguém tá chamando um método seu usando threads, aí você não consegue garantir, tem código no Puma, ou pelo menos tinha, um código que falava, ó, tinha um comentário logo em cima, é, use esse código como o text, use esse código como a lock, porque se alguém acessar esse método, ao mesmo tempo que outro cara tá acessando, vai dar problema. Então, ainda é um negócio de se mexer, de tentar articular, ou tentar usar outras linguagens, tipo Rust, que daí eles te dão isso na compilação, mas isso é outra parada. Porque dá pra você fugir, a ideia principal que eu diria é, tipo, não tenta usar direto thread, tenta usar alguma lib que resolve isso, e se der problema, você dá uma ish pro cara. Porra, esse é legal, mas eu não conheço. Vai fazer, bacana. Da hora, da hora. Eu, na faculdade, tivemos alguns programas de psicologia acadêmica que faz essa matriz gigante, e era em C, na época, a gente usava aqui threads, e já chegava a um certo resultado, e como era paralelo, a gente tinha a questão da concorrência das threads, e a gente usou semáfora. Tem alguma estrutura de semáfora, da MRI, pra controlar essa parte de threads aí, e várias clientes, e você faz um curso no vetor ali, tem alguma coisa no thread? Então, o Ruby tem algum, alguns, algumas coisas da biblioteca, da standard lib deles de threads, pra tentar ajudar isso. Por exemplo, você pode desaltar do mutex, mutex normal, mas em relação ao semáforo, eu acho que o Ruby não tem, eu já procurei não achei. O que eles tem, é outro padrão, que é o monitor, o monitor, que você consegue usar variável condicional, e uma classe que é do monitor, pra essas, daí, tipo, se você quer interagir com aquela estrutura, que é problemática, você só vai falar com essa classe. Essa classe que vai ter permissão, vários caras podem ser só concorrentemente, mas ela, no interno dela, vai ter esse controle, vai ter essa proteção. Então, se eu olhar, tipo, Ruby Monitor. Sim, tem isso aqui, é o Paralel Ruby, aquela Jane, ela deixa controlar, ela te dá uma interface, é muito simples. Mas tem o Require Monitor, e ele, em si, já dá algumas funcionalidades. Aqui é a parte mais curta, mas tem um mixinho aqui, que mostra melhor. Mas o semáforo, em si, não tem. Você tem que implementar, se você quiser. Beleza? Eu queria saber um pouco mais como que está o uso de todos esses conhecimentos, dessas ferramentas aí, para a função, né? Que interpretadores estão usando, Detroit, quais dessas livros vocês aplicaram? Ah, bacana. E qual que é a experiência? Legal. É, acho que, assim que eu cheguei aqui, eu vi que tinha um controller que fazia duas queries do banco, sabe? Uma query, e aí eu vi, pô, esses queries são independentes, ah, thread new, ah, que sensacional. Mas não, porque isso começou, a galera falou, não, não faça isso, que vai dar problema com... A gente tem uma conexão do banco, que tem um pool, que já faz, já está fazendo assim. O seu jeito, você está falando fora, você tem que dar um jeito para conseguir fazer isso. É melhor a gente fazer a performance em outro lugar. Aqui na GetNinjas, na minha experiência é o seguinte, a maioria dos nossos usos para thread, a gente não tem, por exemplo, o primeiro caso, que a gente quer uma coisa que esteja respondendo. Normalmente, os nossos servidores, o servidor web já dá conta disso. Se a gente quisesse usar, seria por performance. E, assim, regra geral de performance, a primeira coisa que eu vou fazer antes é medir, ver onde está o gargalo. E é incrível, se o Ruby fosse instantâneo, tipo, todo código Ruby fosse assim, a gente ainda não seria muito rápido. Porque o nosso gargalo está no banco. Eu até vou mostrar um slide, se você tivesse, a maior parte do nosso banco de dados, ele está esperando. Tem 10 milhões de queries para chegar, ele só faz as que ele aguenta e o resto fica só esperando. Então, a maior parte do tempo aqui, não a maior parte do tempo, existe uma parte do tempo aqui na GetNinjas, em que a gente recebe um monte de requests, o Rails está esperando, o Ruby que está esperando, o banco de dados que está esperando para fazer a conexão. Então, a maior parte do tempo a gente está esperando. Então, é mais uma coisa de como fazer as coisas, é deixar de esperar menos. É algum jeito de tentar otimizar. Então, a gente até tem interesse, tem que usar essas coisas, mas a maioria dos casos é para performance, e performance a gente mede e vê que, pô, vai botar no banco, não está aqui. Mas é que faz por isso. Aí, casa a casa. É inquiry N mais um, a gente vai resolvendo N mais um, a gente tem que ver por que está lerdo. Às vezes, tipo, pô, posso fazer tal e tal coisa, mas a gente para. Pô, mas esse dado é útil? A gente precisa medir esse dado? Talvez não. Então, vai de produto até lá embaixo, a gente vê por que está com esse problema. Acho que é isso. Valeu. Aplausos